Pessoal, vamos tirar esse Fusco aqui, tá? Vai botar o chevette pra cá, que eu acho que o tempo vai virar. Então a gente vai... pra gente não ficar na chuva aí. Fusco aqui. Fala, galera. Beleza? Matheus, galera. Nós estamos aqui começando mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo de resgates aqui no nosso canal. Infelizmente, nós não conseguimos ir lá buscar o carro, mas o carro já tá aqui no terreno do nosso amigo Davidson aqui, que é o Galpão 141, né? Mas nós vamos fazer um resgatezinho hoje. Nós pelo menos vamos ligar o chevette aí. O chevette tá desde 1994 parado. Mas antes desse vídeo começar, já vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, que é bastante importante pra gente. E também tá lá acompanhando os nossos apoiadores. Ciliplastia, Cuscão Preto e também Mineira Autopeças. Vamos pro nosso vídeo. Então, pessoal, o resgate de hoje, tá? Nós não vamos conseguir mostrar, né? Trazendo o carro até aqui e tirando o carro de um terreno que o Davidson tirou lá em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Tá beleza? Mas nós já estamos aqui no galpão do Davidson, que é o Galpão 141. Vocês podem seguir lá no Instagram também. O Instagram dele é Galpão 141. E nós já estamos aqui hoje pra tentar ligar esse carro. O Davidson já fez um adianto aí, conseguiu botar uma bateria nele, conseguiu ligar ele, só que o carro não mantém estabilidade na hora de ficar ligado, porque o carburador tá muito sujo. E a galera que já acompanha sabe que o Davidson tem um estoque de peças aqui, antigas, bastante interessante também. E nesse estoque tem juntas de carburador, juntas de motores, até juntas de motores de V8. Tem aqui novas na caixa lacrada. Então nós vamos usar algumas dessas juntas e tal pra montar o carburadorzinho do chavetinho ali. Vou mostrar pra vocês algumas pecinhas. Hoje o tempo tá chuvoso, eu queria botar o carro aqui fora, né? No terreno aqui, né? Mostrando pra vocês o terreno completo, né? Mas como tá chovendo aqui, e pra gente não ficar na chuva, botamos o carro aqui dentro. Então vamos mostrar ele aqui dentro. Será que o carro vai funcionar? Será que vai ligar? Então vamos mostrar aqui o chavetinho, que eu sei que vocês estão curiosos. E esse aqui é o chavetinho que tá aqui na garagem do Davidson, tá? Esperando aí a gente fazer um resgate dele, tá? Botar ele pra funcionar aí. O Davidson anunciou esse carro, tá? Esse carro tá à venda. Ele tem documentação bonitinha. O último verdinho dele é 1994, tá? Então é um carro que ficou bastante tempo parado. Ele tá com placa cinza já. Só que eu não sei se essa placa aí vai bater 94, porque a placa cinza veio a partir de 96, né? Talvez a gente não tenha o último ano dele, tá? Mas eu sei que o carro tá parado todo esse tempo. Se vocês verem aqui, é um carro muito íntegro, tá vendo? Todas as forrações dele, os vidrinhos, abrem e fecham, tá? Ele é bem parecido ainda com o tubarão, mas ele não é o tubarão. O banco dele, cara, o fundo, a interna dele tá muito... É legal até, tá? Aqui vamos ver como é que tá a interna dele aqui, ó. Olha aí. O espaço interno que tem aqui. Se bem que o chavetinho... Eu passei a minha infância, né? Andando num chavete vermelho também. Meu pai tinha um. Andamos até 2003 nele, mais ou menos. Eu era bem novo. Em 2013 eu devia estar com uns 5 anos, tá? Então... Eu não me lembro muito bem, né? Desses passeios. Mas eu me lembro, tá? Que a gente tinha um. A placa era LHX4219, se eu não me engano, tá? Eu não sei... Eu acho que era um 86. E... Eu não me lembro desses passeios. Eu vou te falar aí. O banco é bem confortável. Olha a chave desse carro. Olha essa chave. Vem escrito Chevette. Eu acho que ainda é original de fábrica essa chave. Tá? Vai aqui na ignição. Se a gente virar não vai dar nada porque o carro tá sem bateria ainda. E olha o painelzinho, o volante. O volante dele é até bem molhado, tá? Mas a parte que interessa... Que eu quero mostrar pra vocês... Olha a portinha, uma geladeira, hein? É a parte do motor. A gente tem que botar esse motor pra funcionar. E aqui, pessoal, tá o motorzinho desse carro. Aqui, ó... Como eu tinha falado pra vocês... O David já tinha botado ele pra funcionar, tá? Com uma garrafinha, tá? Então a bomba tá ligada nessa mangueira aqui. O radiador dele bem íntegro, ó. A parte aqui da... Da... Da ventoinha que vai... Liga na bomba d'água ali. Tá desligado, tá sem correia. Por quê? Porque o carro tá sem alternador. Agora que eu fui ver aqui, ó. Tá faltando alternador nele, tá? Então, se a gente conseguir funcionar ele... A gente não vai poder ficar com ele muito tempo ligado, tá? Porque... Influenciei na parte de temperatura do carro, tá? Mas a correia dentada tá no lugar certinho. Tá, beleza? E... Aqui foi tapado, tá? Pra ter apenas uma entrada. E se eu não me engano aqui era um retorno. É uma DFV. Se eu não me engano esse carburador é DFV. Tá escrito aqui, ó. Tá? É o originalzinho do Chevette. 1.4. E se eu não me engano ele saiu em alguns 1.6 também em gasolina, tá? Então... É um carro bem íntegro. Como eu falei, você está vendo. O Davidson tá vendendo ele. Quem quiser entrar em contato. Todos os nossos vídeos que nós fizemos aqui no Galpão, tá? O contato do Davidson tá sempre lá embaixo no descritivo do vídeo. Tente entrar em contato. Ou também pelo Instagram do Galpão 141. Então o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Vamos ter que remover esse carburador. Desmontar ele totalmente. Pra fazer a troca da junta. Olha aqui. O que que o Davidson conseguiu pra gente. Lá no depósitozinho dele de peças, ó. Jogo de junta do carburador DFV. 1.4 e 1.6 Chevette, tá? Isso aqui é um jogo de junta de kit antigo, tá? Tem até dois, ó. Jogos para carburador de Chevette, DFV, tá? Tem até dois aqui. E nós vamos fazer essa troca. Então vamos ter que desmontar esse carburador daqui, tá? Tirar a mangueira, tirar ali os cabos. Aqui o cabo do acelerador. Vamos ter que desmontar também, tá? Pra fazer essa remoção. Ou a gente pode tirar esses dois parafusos aqui. Essa parte fica aí também. Então, vamos começar a desmontar isso aí. Então pessoal, tiramos o carburador, tá? Então aqui pessoal, tem que deixar tapadinho. Bota alguma coisa em cima pra não cair nada lá dentro, tá? Então, agora vamos desmontar o carburador que tá ali. Pra gente fazer essa troca dessas juntas e uma limpeza. Nesse carburador, porque ele tá horrível. Tá? Olha isso aí. Aqui ó. Vem DFV aqui, ó. Que é o nome dele. E a gente vai ter que desmontar ele todinho aí. Então pessoal, aqui o carburador já tá todo desmontado aqui. Olha a sujeira que tá aqui dentro. Falta agora tirar esse aqui, ó. E eu vou começar a jogar uma gasolina nele pra limpar ele aí. Tá? Não é uma limpeza completa, é uma limpeza básica. Só botar pra ele funcionar mesmo. Já montei aqui, ó. Botei a juntinha as novas, tá? E limpei o carburador. Agora vou botar de volta no lugar. A gente botar uma gasolina pra ver se ele vai funcionar. Instalei um carburador aqui já, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter que... Vamos lá que já tá vazando por esse parafuso aqui, ó. Eu vou ter que botar combustível aqui dentro. Vamos botar a bateria agora aqui, ó. Bateria nova até. O Davis comprou aí. Vou botar ali. Vou ligar e vamos tentar virar ele. Ver se dá algum sinal aí. Vamos ver esse painel aí, ó. Tá acendendo? Ele acende o painel? Pelo menos. O painel tá aceso o fraquinho. Mais. Acho que vai. Tá aceso o painel. Tá. Tenta virar. Pera aí. Tá de novo. Bom sinal. E o Ronk tá bonitinho, ó. Vamos ver. É... É falta de combustível. Vou ter que botar gasolina nele aqui. Vou tentar arrumar uma garrafinha pra botar a gasolina. Aqui com gasolina. Uma mangueira indo pra bomba. E saída da bomba aqui com o filtro. E a gasolina vem pra cá. Agora vamos ter que esperar encher. A bomba puxar, né? E encher o sistema aí. Tá? Então... É... Vai ter que virar lá o carro. Pode virar aí, Tex. Deixa eu ver se vai puxar aqui. Tá puxando. Tá indo. Tem que ir de novo. Pera aí. Pera aí. Melhor. Puxar com a boca. Pera aí. 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 Vamos lá. 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 Ok. ы. Dere geral aqui ó. Vou deixar até desligado. O alternador tá zero cara. O alternador é novinho. E só tá suja cara. Tá durão mesmo. Ah, tenta girar ele pro lado pro outro que eu acho que ele vai. Ah, já encheu agora. Foi. Tira ele fora. Botaram a mangueira de gás aqui de cozinha lá dentro do motor. Pegou a minha mão ali. Lá vai. Começou a entrar com a mochila agora. Tenta botar essa garrafa mais alta. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai, de novo. De novo. Para. Não tem que se enter. Não tem que se enter em nada. Fica esse capo em segredo. Fica esse capo em segredo. Fica esse capo em segredo. Vamos ver agora. Vai. 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 O braço dele é? Aí você tá bom O braço do céu Vai Vai O carburador está Está redondinho Está bom, cara Está redondinho Olha aí O neco funcionou? Está redondinho, está bonitinho O carrinho pode estar feio, mas Na roça é assim, o carrinho está feio, mas o motorzinho Está estalando Então é isso aí, pessoal O carrinho está aqui atrás da gente, funcionou Mas, como eu falei para vocês, o carro não é nosso É do nosso amigo Davidson aqui no Galpão 141, tá beleza? Então nós conseguimos limpar o carburador aí Funcionou, foi uma limpeza De carburador, tá? Mas a gente deu um jeitinho ali Para pelo menos o carro funcionar Tá beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, lembrando aí, pessoal Temos vários outros projetos aqui no nosso canal Se você está aparecendo por causa desse vídeo Tá? Entra no nosso canal aí, se inscreve Deixa seu like, é bastante importante Para a gente, e também acompanha lá os nossos Apoiadores, Silipaste, Fuscão Preto E também Mineira Autopeças Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau